Não é só uma crítica, é algo sério, eu fui um cara que eu fui muito namoradeiro e eu nunca fiquei com a Rita. Fala leitor de Duol, estou aqui com o Jonathan Costa, que está com o John John Baile, que é o novo projeto dele, de funk e várias músicas, hits e tal. Ele começou com 7 anos, vai fazer 20 anos de carreira já. E eu queria saber quando foi esse começo, Jonathan, lá com o Jonathan da nova geração, de segunda a sexta, que até hoje a galera pede muito aí no baile, com certeza, John John. Cara, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E, pô, cara, surgiu de uma maneira natural, de uma maneira que o amor vem crescendo cada vez mais. Na verdade, eu comecei tudo na barriga da minha mãe, que a bolsa da minha mãe estourou, ela estava apresentando um baile funk. E aí, foi uma alegria, uma felicidade. E aos 6 anos, eu gravei umas bocas, 7 anos foi o conhecimento de geral. E hoje, em 2020, eu estou completando 20 anos, né? Nessa trajetória do funk. Já passei por momentos onde eu fui MC, onde eu me aventurei como apresentador, radialista, mas sempre contribuindo diretamente ou indiretamente. E hoje eu estou nessa minha jornada, no John John Baile, onde eu estou completando 3 anos, na frente do John John Baile. Um baile totalmente meu, um negócio totalmente meu próprio, seguindo as minhas próprias perninhas, junto com o meu escritório, junto com essa equipe que me apoia, apoia todas as minhas loucuras, vem apoiando todos os meus sonhos. Sou eu hoje à frente como DJ e mostrando tudo o que eu adquiri nesses anos todos, trazendo a minha essência, muito funk de verdade. É um set muito legal para a galera que não conferiu ainda o John John Baile. Convido vocês, após essa pandemia, a gente está curtindo, está celebrando a vida no John John Baile. Você acredita que você se encontrou como DJ nesse projeto, John? Cara, é o que eu falo muito aqui, assim, para os íntimos, né? E agora compartilhando com vocês. Eu me encontro em tudo que é relacionado ao funk. E como DJ, foi a minha paixão. Em estar mixando uma música e outra e acertando o momento da pessoa. Porque é muito louco você estar em cima do palco, você está comandando aquela multidão. Então, quando você mixa uma música na outra e a galera entra no ápice, gente, é uma energia louca. É muito bom. A galera vibra, sabe? E começa a cantar. Isso é sensacional. Eu amo me comunicar. E hoje, no John John Baile, eu tenho essa experiência de tocar as músicas que eu acredito. Porque, antigamente, no funk, a gente tinha barreiras entre nós de tipo, ah, você só pode tocar a sua coisa autoral. Você só pode... Não, eu toco o que é sucesso, cara. Eu toco o que eu acredito, o que eu vivi, independente de ser música minha ou ser música de outros parceiros que estão no funk, que desempenharam um puta sucesso, que desempenharam uma puta música que toca até hoje, que eu chamo de Play Forever, né? Aquela música que vai sempre tocar e a gente sempre vai lembrar, independente da sua cidade. Então, isso está no meu set. Isso está nos meus shows. E hoje, no John John Baile, assim, é uma paixão que não para de crescer, cara. É muito bom. Eu já tocava como DJ, só que de maneira pessoal, digamos assim, brincadeira. Chegava no baile, entre a apresentação e outra, eu ficava brincando. Deixa eu mixar uma música aí. Às vezes, errava, quadro. Tipo, ah, não vai fazer isso aqui no meu baile, não. E a gente morria de rir. E aí, fui acertando, fui aprendendo. Aí, depois, eu me encontrei e vim me especializando. Estudando cada vez mais, que é um estudo que não para. E agora, desempenhando todo esse papel, aprendi o John John Baile aí. Foi você que pediu para cantar, né? Pelo seu relato aí. Você sempre se entendeu sempre. Sim, assim, eu sempre pedi para cantar. O que aconteceu na época, eu fui proibido pelos juizados menores. Sendo que ninguém passou para ver. Eu nunca faltei aula. Eu sempre fiz aula. Eu nunca frequentei coisas que não eram para a minha idade. Todos tinham cuidado comigo. Todos tinham, meus pais tinham cuidado comigo. As pessoas que nos odiavam tinham também muito cuidado comigo. Então, eu fui proibido de cantar. Porque, realmente, naquela época, existia um preconceito muito forte do funk. Por exemplo, naquela época, tinha Sandy Junior também, que começou criança. Outros agregados do segmento. Você acha que esse preconceito era por causa do ritmo em si, do funk? Acredito. Acredito muito. Porque o funk, ele sempre foi muito avassalador. O funk, ele sempre chegou e arrastou multidão. E ninguém tinha explicação para o funk. Porque o funk, ele traz a liberdade. A pessoa se expressa. Muitas vezes, a gente pode até não concordar com essa música. A gente pode não concordar com essa letra. E, na minha opinião, o que a gente deve fazer? A gente deve encaminhar. A gente tem que entender qual é a realidade dessa pessoa. A gente tem que mostrar um novo ponto de vista. Se você pegar entrevistas da Anitta, você vê o crescimento absurdo dela. Desde quando ela começou. Como ela se especializou. E como as letras dela vêm tendo mutações, evoluções fantásticas. Entendeu? Isso é o funk. A pessoa vai expressando a sua realidade. A gente vê músicas de segunda a sexta. A gente vê músicas que não falam nada. São só coreografias, mas é explorado. Então, as pessoas tinham medo do funk. Não sabiam o que era. Então, eu acho que faltou um pouco, na minha humilde opinião, tá? Faltou um pouco de um tato. De realmente ir lá. Buscar o histórico escolar. Ver como é que as minhas notas eram boas. Minha presença na escola era boa. Mandar o conselho tutelar. Que faz parte. Tem que monitorar, sim. Porque nem todas as crianças têm a oportunidade que eu tive de ter isso como, digamos assim, uma brincadeira. Entendeu? Que foi se tornando séria com o tempo. Mas eu não tinha aquela obrigação, sabe? Então, assim, tem pessoas que já começam a trabalhar desde novos. Mas eles têm as coisas... Criança tem que viver a coisa de criança. Não pode trabalhar. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Tem que ter essa manutenção. Tem que ter esse cuidado. Então, tinha que ir lá dar uma olhada. Dar uma fiscalizada. Vamos ver como é que é o dia a dia dele. Ah, tá tudo certo. E a B é que tá tudo certo. Que era uma família normal, como qualquer outra. É porque na própria letra da sua música, você dizia, né? Que tava na escola de segunda a sexta. Sábado... Eu acredito, depois de muitos anos, eu passei a perguntar mais pros pais, mas eles me confidenciaram que o grande problema da letra era que eu já estou crescendo cheio de emoção. E eu já vou pegar o filé com o poposão. Eu não disse que eu peguei. Eu disse que eu ia fazer no futuro. Aí, dizem que foi o grande estupim da letra da segunda a sexta que eu tive que ser proibido de cantar. Mas é legal vocês também reconhecerem isso, né? São coisas que, talvez, questões que não se discutiam naquela época, que hoje discutem. Se hoje uma criança for cantar funk, já vai ter esse cuidado maior, né? Já eu acredito que existe a classificação pra tudo. Todo mundo tem que viver a sua faixa etária. O que eu não acredito é essa coisa de limitar. Não deixar a pessoa fazer o que ela ama, entendeu? Tudo existe limite e tudo tem que ser administrado. Tem como a pessoa fazer, mas pra isso ela tem que viver. Ela tem que frequentar a escola, no caso das crianças. Ela tem que se divertir. Ela tem que brincar, entendeu? E depois, se ela se encontra numa maneira de brincar, ela se identifica fazendo isso, ela se diverte, tudo bem. A gente tem que apoiar, tem que fiscalizar pra que isso aconteça de uma maneira natural, pra que isso aconteça de uma maneira que não vá prejudicá-la, de hipótese alguma. Sim. Aí teve uma época, eu acho que foi antes de você começar o baile, que a Antônia, eu até conversei com ela e tal, e aí ela queria ressuscitar essa história dos direitos autorais dessas músicas, do que faturou lá no passado, não foi repassado pra você, pros seus pais, se ia entrar num processo na época... Cara, o que aconteceu? Eu queria saber que fim teve isso, porque depois não falou mais nada. Eu acredito que tem que ficar tudo de boa. Mas que fim teve isso? Você chegou até essa conversa? Houve uma conversa. Houve uma conversa do qual o normal, hoje a gente fica adulto, é normal a gente... Todas as famílias têm seus altos e baixos, têm as suas opiniões diferentes, e isso demora um tempo até que a gente possa evoluir e saber lidar um com a diferença do outro. Foi o que aconteceu pra mim, no meu caso, na minha família. Hoje eu tenho um puta relacionamento, graças a Deus, com a minha mãe, com o meu pai, a gente se respeita. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, eles têm os negócios deles. E isso foi uma parte do amadurecimento. E a gente se questionou, justo, todo mundo tem que questionar, todo mundo tem que perguntar, e foi esclarecido. Entendeu? Graças a Deus a gente chegou num denominador, onde a gente esclareceu o que foi feito, de onde veio, o porquê que veio, e aí a gente chegou num ponto que terminou tudo bem, graças a Deus foi esclarecido, foi dito o que foi feito, como era feito na época, como é que eram as coisas... Essas perguntas que são normais que a gente se faz no dia a dia. É normal, isso é muito comum, de quem começa uma carreira cedo e quer saber o que foi feito. Entendeu? Porque quando a gente começa, foi o que eu disse, a gente começa como uma brincadeira. Então, nosso pai e nossa mãe, meus pais, graças a Deus, sempre cuidaram muito bem de mim, sempre me deram todo amor, me deram todo apoio, todo carinho. E assim, a gente quer saber o que foi feito, como foi administrado. É só isso. Não é julgar se foi administrado certo ou errado. É só saber o que foi feito. Então, e aí rolou essa conversa, depois de um tempo, e a gente chegou andando no meu adulto, que é tudo certo. Inclusive, a Anitta é uma das artistas que almejou muito entrar na Furacão, entrou, começou na Furacão, né? E eu lembro que tem até um vídeo dela que viralizou, que o primeiro vídeo que ela postou era imitando a Piscina Nocete, que são a galera da Piscina, né? E hoje em dia está enorme. Muito maneiro, né? Começou imitando a esposa do meu pai. Então, isso é muito legal. Não só a Anitta, como diversos outros artistas. A Furacão foi uma verdadeira escola para todo mundo, né? A Furacão teve os seus altos e baixos, os seus acertos e os seus erros. E isso é normal. E a gente vai evoluindo com cada um deles, entendeu? Mas a Furacão continua sendo muito importante para o movimento. Querendo ou não, indiretamente ou diretamente, a Furacão foi de espelho para várias empresas. Seja pelos erros que acabamos cometendo ou seja pelos acertos que cometemos. E hoje a gente vê grandes empresas atuando dentro do funk, grandes empresas que são só do funk. Outras empresas que faziam sertanejo passaram a fazer funk. Então, assim, a gente conseguiu expandir e a gente viu a força que tem, querendo ou não, através da Furacão. A Furacão chegou a ter programas em duas emissoras, gente. Vocês têm noção? A Furacão tinha programa na Band e na RedeTV. De segunda a sexta era na Band e sábado e domingo era na RedeTV. Tinha uma rádio 24 horas no Rio de Janeiro, que era em 107. E de 4 às 5 de segunda a sexta, de 4 às 6 fazia a Efe no Dia, que era aqui no Rio de Janeiro, a Efe no Dia é como se fosse a Globo, digamos assim, sabe? Um canal de muita projeção no Rio de Janeiro, a maior rádio do Rio de Janeiro. Então, assim, a Furacão teve essas coisas. Então, foi muito importante naquele momento para o mercado, para o funk, essa evolução, essa coisa de ter uma afirmação de uma rádio 24 horas que só tocasse funk. Uma rádio, um canal de TV que falasse sobre funk, falasse sobre os bares, falasse sobre os nossos estilos, costumes. E aí foi crescendo e foi expandindo hoje, do jeito que está. Jonathan, agora é a terceira vez, você está fugindo da minha pergunta. Diga lá, desculpa, o papo está tão bom que eu estou perguntando, eu estou falando, falando. Qual é a pergunta, diga? Essa fase, essa fama sua de garanhão, você era muito assediado mesmo. Cara, então, eu vou te responder. O crush hoje em dia, né? Que dizem, você era de todas as menininhas da época e tal. Ah, você está me valorizando, né? Eu estou quase um dólar aqui, no alto. Ah, eu era assim, sabe o que era? Cara, eu vivi normal. Eu vivi normal, eu vou falar para você, eu comecei, eu era muito desajeitado, até eu tenho a minha primeira decepção amorosa. Aí depois eu comecei a aprender mais sobre o amor a cada experiência. Mas eu fui sim, não vou negar. Eu fui um cara que eu fui muito namoradeiro, não vou admitir. Minha mãe sempre reclamou, entendeu? Meu pai ficava, pô, cara, pelo amor de Deus, toma jeito, entendeu? Mas isso é coisa normal de qualquer jovem. Eu acredito que todo mundo tem a sua experiência. Por isso que às vezes eu tenho muito cuidado na hora de falar isso, porque tem gente que consegue ter outra visão. E eu não quero que o que eu passei influencie essa pessoa. eu acho que todo mundo tem que passar o seu momento, entendeu? E aí a gente chega num consenso que a gente aprende o que passou. Então, respondendo a sua pergunta, fui namoradeiro sim. Não vou mentir. Tive minhas namoradas, tive os meus affairs, digamos, como é que fala? É, aperta, tive meus affairs, assim, entendeu? Mas vivi, vivi bem. Vivi bem, não tenho o que reclamar. Aprendi muito. Vivi ou não vive ainda não? Tá solteiro? Cara, eu posso dizer para você que eu estou conhecendo alguém e que eu estou mais calmo. Estou mais calmo, estou mais, estou mais assim, como é que eu vou te dizer? Estou vivendo. Eu acredito que é viver. A gente tem que viver, não tem que se limitar. porque eu brincava com os meus amigos que quando eu... Eu vou casar uma vez só na vida. Aí casei, falei, nunca mais vou casar. Aí eu conheci uma pessoa que eu brinco hoje. Eu falo, cara, já não sei de mais te responder se eu não vou casar mais. Talvez eu case. Aí meus amigos morrem de rica. Eu falei, cara, a vida é muito louca, né? A gente acha que a gente está passando por um momento, a gente já tenta julgar. Não, eu vou passar por isso. Não sabe. Ah, mas você é muito novo. Se você falar que não quer nunca mais ficar, está estranho, né? É, cara, é normal de qualquer relacionamento. Às vezes a gente sabe... É igual quando o cara bebe e toma o porre. Ele fala, nunca mais vou beber. Você reparou? Eu estou com dor de cabeça e nunca mais vou beber. É uma declaração, hein, Jorge? Casamento... É normal, cara. O seu porre, é o que eu digo. Eu digo assim, não me interpretem mal, por favor. Não me interpretem mal. Tentam entender o meu pensamento. Quando você tem uma... Você está dizendo a ressaca do pós-térmico, né? Tem. É, cara. Não, ó. Pelo amor de Deus. Antes que as pessoas criem algo, né? Ó, super grato por tudo que eu vivi no meu casamento com a Antônia. Foi super... Foi bacana. A gente viveu grandes histórias e acredito que tenha sido de grande aprendizado, tanto pra mim, quanto pra ela. Hoje a gente... Hoje ela te elogia muito como pai também, né? Pô, graças a Deus, assim, elogio também ela muito como mãe. A gente... É o que eu falo tanto pra Antônia, que é a mãe do meu filho mais novo, quanto pra Valência, que é a mãe da minha filha mais velha. Não importa qual a diferença que a gente venha a ter. O amor pelo nosso filho é maior do que tudo isso. E eu não duvido que elas querem o melhor pra Maitê e pro Salvatório, como elas também não possam vir a duvidar o melhor que eu quero pros meus filhos, entendeu? Então, a gente, graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma ótima relação, uma ótima comunicação. Vira e mexe, a Antônia tem aquele jeito dela que acaba estourando alguma coisa, mas é normal, a gente aprende a lidar com o tempo e assim vai indo. E com a Valência, eu vou te dizer também que é a mesma coisa. A Valência tem... Graças a Deus, de vez em quando a gente encontra as nossas diferenças, mas a gente sempre para, conversa e chega a algum lugar. Eu acredito que esse é o segredo da vida, a gente parar, conversar e entender uma visão do outro. O casamento, você já deixou aí claro que tá aberto a isso? Até porque você é muito novo ainda, né? 26 anos. É, não, graças a Deus. Fechou a fábrica com dois, pensa em ter mais. Cara, eu penso muito em adotar. Penso em adotar mais um casal, mas isso daqui a uns 10 anos. Talvez eu cujo uns 36, 37. Adotar mesmo? Ou você pensa em algum, igual outros famosos, em projeto social lá fora, na África, não sei. Cara, então, eu tenho vontade de adotar aqui no Brasil mesmo, sabe? Eu tenho vontade de adotar aqui no Brasil mesmo. Eu acho que tem muitas crianças que precisam de um amor, precisam de um lugar, precisam de um carinho, precisam de um porto seguro. Eu tenho muito essa vontade, mas eu posso te dizer que é mais para o futuro. Tomara que eu consiga realizar. Agora, no momento, eu estou focado nas crianças, no Salvatório da Maitê e no meu trabalho com o João João Bari. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que acontece, vem mais uma surpresa, porque nenhum dos meus filhos foram programados, então eles foram uma boa surpresa. Então, uma boa surpresa, crianças, sempre bem-vindas, a gente está para evoluir. Só que nesse meio tempo eu peguei Covid-19, né? E aí eu dei esse espaço. Foi por uma semana, né? Você ficou curado. Isso, eu passei os meus 15 dias. Graças a Deus, meus médicos me deram alta. Já estou curado, mas mesmo assim estou cumprindo o isolamento, a quarentena. Eu sigo o normal, porque foi o que o meu médico me orientou e falou Jonathan, há uma grande possibilidade de você estar imune, mas isso não é 100% de certeza. Não dê sorte para esse 20% de dúvida, desse 10% de dúvida ou esse 30% de dúvida que vem ainda a existir. Ele existe. Então, siga o protocolo normal dentro da sua casa, continue higienizando, usando máscara e tudo mais. Falei, beleza. É o que eu sigo fazendo. Legal. E se você tinha algum sintoma assim mais dolorido, teve falta de ar, como foi para você esse processo do Covid? Cara, então, para mim, meus médicos falaram que eu tive sintomas leves, mas só eu sei que passei. Foi horrível. Eu tive muita dor no corpo, fiquei três dias a correr do febre, falta de paladar e olfato. E aí, depois do meu décimo dia que eu comecei a melhorar. Entendeu? Então, assim, foi um momento bem complicado e muitas incertezas, né? A gente fica muito, a gente fica muito abalado com tudo que já está acontecendo, a gente estando bem de saúde. Imagina quando a gente descobre que pegou, a gente tem inúmeras dúvidas. Eu informei ao menor número de pessoas possíveis, porque, até para não alertar, por exemplo, minha avó, eu não falei para minha avó, e aí minha avó, no meio do momento que eu estava passando, me ligou. Meu filho, eu tive um sonho com você, você não está bem de saúde. Olha, eu falei, eu vou, eu estou bem, então me atende aí no vídeo que eu quero ver se você está bem. Eu falei, eu estou bem, para com isso, entendeu? Então, assim, para não me preocupar. E depois que eu passei, ela me ligou e falou, está vendo? Eu sei. E aí, porque todo mundo fica preocupado. Por exemplo, minha mãe e meu pai me ligavam todos os dias, entendeu? Meu médico me ligava a cada seis horas. Então, para um médico ficar ligando a cada seis horas, não é brincadeira, não é só uma grifícia. É algo sério. Ele ficava, e aí, você está com alguma falta de ar? Não dava mensagem o tempo todo? Como é que você está se sentindo? Está melhor? Está vendo alguma melhora? Então, assim, fui com o tempo me adaptando a essa realidade, entendendo o que a gente está vivendo não é brincadeira. E o mais importante aqui também, deixar frisar a conscientização de todo mundo. porque eu tive sorte de ter sintomas leves. Tem pessoas que têm mais sorte de pegar e não ter sintoma nenhum, mas tem muita gente que está morrendo. Então, você pode ser um transmissor. Você pode passar para essa pessoa e ela perder a sua vida. Então, vamos se conscientizar, vamos se cuidar, porque a gente cuidando da gente, a gente cuida do próximo. Então, a gente passa a ter cuidado. Então, é importante a gente ter esse zelo e ser cuidado. Da época lá da Furacão, assim, que você era o crush da galera, das meninas que cantavam lá, tem uma história aí que eu me lembro, eu apurei até com a Anitta lá na época, no começo, que a Richa aí, tem a Bruninha e a Anitta... Tentam me botar de culpado, não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. É verdade isso, você foi o pivô disso. Nada disso. Bruninha, né? Parece que você ficou com a Anitta, não foi isso? Não, não, não. Eu namorei uma época com a Bruninha e eu nunca fiquei com a Anitta, não tem nada. Eu nunca fiquei, pergunta a ela. Eu nunca fiquei, entendeu? E eu namorei com a Bruninha e é isso. Aí as pessoas acabam não... Porque na época da Furacão, eu tinha muito convívio com a Anitta. A Anitta ficava no estúdio. A Anitta estava bem pra caramba. A gente tinha um certo vínculo de conversar, vira e mexe. Então, às vezes, as pessoas acabam... É isso. Eu sempre devei uma fama maior do que eu tinha. As pessoas achavam que eu pegava todo mundo, eu não pegava tudo de gente, não. Pelo amor de Deus, entendeu? Não é assim também, não é a bagunça. Eu digo que é uma bagunça organizada. Calma aí. Existe regra. Também é assim, pô. Vai me achacoalhar? Qual foi? E aí, o que acontece? Nego tentou me jogar de... Assim, desculpa, mas eu acabei sendo um para-raio numa conclusão que eu não tenho nada a ver. Isso aí é um problema delas que elas têm que resolver entre elas. Desejo que tudo fique bem, como todo mundo, que todo mundo se acerte na vida. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Não, já foi até esse ano passado. É. Mas Nego tentou jogar... As pessoas tentaram achar que foram culpa minha, mas não foi culpa minha, não. Isso aí já era um negócio delas, entendeu? Isso aí é isso. E você tem algum tipo de contato com uma das duas hoje em dia? Não. Não tenho contato com nenhuma das duas. Depois o tempo passou. Você pensa em convidar artistas para fazer feat com você? Já tem. Já tem alguns artistas que são meus amigos e eu estou vindo nessa levada de novos artistas. Não faria feat com a gente, por exemplo. Pô, seria uma honra. Por que não? É isso. Uma das maiores artistas do Brasil e do mundo. Desculpa aí. Assim, vamos falar de profissional, da artista Anitta, o máximo respeito. Tem que tirar o chapéu. São várias sacadas. Eu tenho começado... As histórias se cruzam, né? Por ela ter começado na Furacal. Pô, seria uma honra fazer um som com a Anitta. Entendeu? Não tenho nada contra ela. O que você achou da homenagem que ela fez para a Furacal no Rock Rio, no palco mundo do Rock Rio? Achei maneirácea. Todas as pessoas vieram ter esse sentimento de reconhecimento. Isso é fantástico. Isso é super legal. É importante a gente reconhecer que todas as fases na nossa vida nos ajudaram a ser quem nós somos. Entendeu? Essa música a gente conseguiu compor nesse processo da quarentena onde a gente fala uma história de amor, entendeu? De um casal que, vivendo ambos na sua quarentena, decidem se encontrar. Entendeu? Então, você está de quarentena? Estou de quarentena. Beleza, não sai, não sai. Fizeram os 15 dias. Vamos se encontrar? Não tem se toma nenhum e eles acabam se encontrando. Entendeu? Ambos de quarentena depois passarem todo esse tempo juntos. Aí é uma música bem legal. Qual foi a história desse casal aí? Estou curioso. Cara, conheço um casal que fez isso, hein? É, então. Deu certo? Tomara que tenha dado certo, né? Deu certo. Mas 15 dias, não. Foram 80 dias quase que a gente estava esperando. É isso aí. Tem que ser isso aí. Mas aí, como que foi a história? Foi legal? Deu tudo certo? Ninguém ficou com Covid, não, né? Não, graças a Deus. Ninguém ficou com Covid, não. É uma música que fala sobre o amor, sobre a saudade em que eles se encontram e eles narram esse encontro deles, entendeu? É bem legal. Eu quero agradecer o carinho, sempre bom papo, pode contar sempre comigo e convidar vocês para estarem escutando essas músicas novas e todas as outras músicas que talvez vocês não tenham conhecido do John John Bale. Entrem nas plataformas digitais, entrem lá no YouTube que tem todo o meu processo musical hoje sendo o John John, à frente desse baile maravilhoso. E quando acabar essa pandemia, está aqui o convite para receber cada um de vocês. com certeza. Eu vou querer ir no John John Bale. Com certeza. Vou estar te esperando, hein? Está marcado, hein? Vou deixar. Tem ressaca. É, tem que tomar cuidado. Posso abusar um pouco e pedir para o nosso vídeo ficar bem legal você cantar um trecho de uma música. E se fosse Jonathan da nova geração, ia ser incrível. Então, cara, então... Vou cantar para... Então, já de antebom, quero dizer para vocês que eu não canto há muito tempo, então não me julguem. Entendeu? Hoje eu sou DJ e produtor. Mas... A voz já não está legal. Pode usar todas as... Nada, nada. Não tem desculpa. A gente é ação, graças a Deus. Vou cantar para vocês de segunda a sexta, mas assim, minha voz mudou, mas é para a gente marcar esse momento aqui, tá? De segunda a sexta exporro na escola, Saba, saba de domingo eu solto o pipo e jogo bola. Dance, potranca. Dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Inclusive, mandar um salve para o Denis, que produziu essa música. E a gente tem aí, mais uma vez, os nossos caminhos cruzados por causa dessa música que se eternizou para a galera aí. Tamo junto. Uau!